Música Nova tecnologia garante mais segurança sobre a qualidade do sangue disponibilizado pelos hemocentros de todo o país. O teste se mostrou tão eficaz que é capaz de detectar a presença do vírus HIV até em uma pessoa que se contaminou há 24 horas antes do exame. Pão francês sofre reajuste de 10% a partir deste sábado. A queda da produção de trigo na Argentina e o sobrepreço para importação do produto em países como Estados Unidos e Canadá foram os principais motivos para a elevação do preço do quilo do pão. Veja também nesta edição. Manaus Trâns cadastra idosos de pessoas com deficiência para uso de estacionamentos preferenciais em shoppings e supermercados. Não precisa nem isso. Basta a pessoa ter vergonha, ter caráter. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Música Olá, boa noite pra você. O papel do Ministério Público na defesa dos direitos da população e a efetividade das leis brasileiras. Até amanhã, temas como esses são debatidos no terceiro congresso do Ministério Público do Amazonas. A palestrante do dia foi a doutora em Educação da Universidade de São Paulo, Maria Paula Butti. A especialista falou sobre as leis brasileiras e qual o papel do Ministério Público na defesa dos direitos sociais da população. A participação do cidadão como eleitor, cobrando que o processo eleitoral seja o espelho daquilo que ele quer, daquilo que ele espera, daquilo que ele tem condição de formular, é alguma coisa que pode mudar politicamente o Brasil. E eu acho que apesar de ser um processo lento, isso está acontecendo. O evento está sendo realizado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP e a Associação Amazonense do Ministério Público. O encontro tem como finalidade reunir propostas que serão levadas ao encontro nacional. É uma fase do evento em que teses de promotores e procuradores de justiça são discutidas em comissões temáticas, que nós dividimos em três, comissão cível, criminal e institucional. Essas teses, ao depois de discutidas nas comissões temáticas, serão levadas para plenário, para serem aprovadas. Com a aprovação plenária e uma vez publicados os anais do Congresso, isso será levado para o Congresso Nacional. O Código Brasileiro de Trânsito estabelece 5% das vagas de estacionamentos aos idosos e 2% aos portadores de deficiência. Aqui na capital, a Manaus Trans está cadastrando idosos e pessoas com deficiência para o uso dessas vagas prioritárias em shoppings e supermercados. Dona Maria Laura está providenciando o cadastro para fazer uso das vagas especiais em estacionamentos de shoppings e supermercados. Ela sempre ficou indignada com o desrespeito das pessoas que estacionam nas vagas destinadas a idosos e portadores de deficiência. Não precisava nem isso, bastava a pessoa ter vergonha, ter caráter, que não fazia uma coisa dessa, porque isso é falta de caráter. A credencial é funcionar como distintivo. Quem estacionar irregularmente nas vagas preferenciais pode receber multa e perder pontos na carteira. A gerente de atendimento da Manaus Trans informa os documentos necessários para fazer o cadastro. O idoso é necessário a documentação, a cópia do RG, cópia da Carteira Nacional de Habilitação, documento do veículo e comprovante de residência. A pessoa com portadores de deficiência também é necessário o xérate dos documentos. E ressaltando também o laudo médico, né, para a pessoa com deficiência. Moveleiros de 15 municípios amazonenses que trabalham na produção de móveis escolares vão participar de um curso de capacitação oferecido pelo CETAM. A capacitação faz parte do programa de regionalização de mobiliário escolar. Em seis anos de existência, o Pormove movimento equivalente a 22 milhões de reais na economia do Estado. Na opinião do secretário executivo de trabalho, a Dilson Vieira, a preparação técnica dos moveleiros vai expandir as possibilidades de novos negócios. São novos mercados que nós estamos tentando entrar e com isso vamos estar gerando emprego e renda para o interior do nosso Estado. Até o final de outubro deste ano, a ideia do programa é capacitar cerca de 450 moveleiros em 15 municípios do Amazonas. Se eles pegarem essa madeira em tora ou a madeira em prancha e transformar em carteira, eles têm uma agregação de valor muito grande. Isso, na verdade, é uma regra de mercado, é uma regra econômica. Veja ainda nesta edição, o pãozinho nosso de cada dia 10% mais caro. E já no próximo bloco, a importância de aprender a cuidar bem do seu coração. A gente volta no Instante. Nesta sexta-feira, o Carrossel da Saudade será no Largo de São Sebastião. Um lugar bonito, histórico, no centro da cidade, em frente ao Teatro Amazonas. No palco, músicos e cantores vão transmitir muita alegria. Você já está convidado a girar conosco. Carrossel da Saudade, o programa da família mazorense, nesta sexta-feira, a partir das 9 da noite, ao vivo, direto, no Largo de São Sebastião. Apoio Cultural, Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado da Assistência Social. E agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, de acordo com o IMET. Você sabia que amanhã, dia 30 de setembro, é o Dia Mundial do Coração? Mas aqui em Manaus, ações de alerta e conscientização sobre a importância da saúde desse precioso órgão vital já começaram hoje. As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes no mundo. A cada ano, mais de 17 milhões morrem em virtude de doenças cardíacas. Para chamar a atenção das pessoas para os riscos, cardiologistas de Manaus realizam atividades educativas, como a distribuição de panfletos para celebrar o Dia Mundial do Coração. E programam o congresso para alertar sobre o aumento das doenças cardíacas no mundo. Nós temos um destaque nesse congresso, algumas técnicas novas no tratamento de doenças da válvula órtica. Estamos destacando a questão da saúde do coração da mulher. São dessas maneiras que a gente vai estar contribuindo aí para tentar melhorar essa saúde cardiovascular da comunidade. Medidas como ter uma dieta saudável, praticar atividades físicas regularmente e evitar o tabaco podem reduzir em até 50% as chances de se ter infarto, hipertensão ou acidente vascular cerebral. E falando em saúde, uma nova tecnologia vai garantir a qualidade do sangue disponibilizado nos hemocentros de todo o país. A novidade foi anunciada por um representante do Ministério da Saúde em um workshop que reuniu em Manaus funcionários de hemocentros nos estados da Amazônia Ocidental. A estrutura da Hemorrede do Amazonas e dos estados da Amazônia Ocidental será modificada. A primeira medida discutida no workshop foi a criação de seis hemonúcleos no interior do estado, que irão dar o maior aproveitamento ao sangue coletado nos municípios. Em Parintins, Itacoatiara, Guaritefé, Tabatinga, Humaitá e São Gabriel. Esses hemonúcleos são áreas em que nós vamos sofisticar a preparação dos componentes do sangue, dispondo de outros componentes como plaquetas, plasma, nesses polos que servem a outros municípios, permitindo que a assistência aos pacientes melhore, podendo permitir grandes cirurgias, tratamento de doenças oncológicas, doenças hemorrágicas. Outra novidade é uma nova tecnologia que será empregada no controle da qualidade do sangue. Um novo teste que trará agilidade e segurança para a utilização do sangue dos doadores. O teste de ácidos nucleicos que será implantado em todos os hemocentros do país trará quase 100% de segurança com relação à qualidade do sangue. O teste se mostrou tão eficaz que é capaz de detectar a presença do vírus HIV até em uma pessoa que se contaminou há 24 horas antes do exame. O sangue, apesar de todos os testes e todos os cuidados que a gente tem, o sangue carreia um risco residual de transmissão de doenças. É pequeno, mas ele existe. Daí a razão pela qual vivemos nós procurando alternativas para diminuir esse risco com novos testes, novas tecnologias. Veja a seguir. Nosso pãozinho de cada dia, 10% mais caro. E você, o que sabe sobre alimentos sustentáveis? É depois do intervalo. Autoserviço.com O nosso objetivo é unir caminhos. Internet banda larga, telefonia VoIP e acompanhamento processual via internet. Trabalhamos para otimizar a sua infraestrutura. Autoserviço.com Soluções em tecnologia de informação. Rua Tapajóis, 796. Fone 3321-7900. No sábado, o pão francês vai estar 10% mais caro. E com esse aumento, o pãozinho nosso de cada dia vai, aos poucos, sendo substituído na mesa de muitos brasileiros. Segundo o presidente do Sindicato dos Panificadores do Amazonas, o preço do quilo do pão francês não tinha reajuste há três anos. A escassez do produto no principal mercado produtor, a Argentina, foi um dos fatores que elevaram o preço. Como hoje nós importamos 90% do trigo que consumimos da Argentina, nossa alternativa hoje é trazer um trigo dos Estados Unidos ou do Canadá, onde nós temos um custo de logística, além de uma sob taxa de 10%. Manaus tem pouco mais de mil estabelecimentos que vendem pão e o preço do quilo, que não é tabelado, é estabelecido pelo mercado. O preço do quilo do pão praticado em Manaus está entre 5 e 8 reais e 70 centavos. Essa oscilação de preços acontece de acordo com a localização de cada panificadora. No próximo sábado, o preço do produto vai variar entre 5 reais e 50 centavos a 9 reais e 60 centavos. Para muitos consumidores, o aumento é abusivo. Já para outros, é preciso buscar alternativas. O laxa, muda, tapioca, vai para comprar goma que está barato, preço. Tem milharina, faz um bolo, faz um cuscuz, faz um negócio. Criatividade. Você já deve ter ouvido falar da importância de uma alimentação saudável para o bom funcionamento do nosso organismo, mas em alimentação sustentável. Você já ouviu falar? Então conheça agora essa técnica na reportagem de Adhemar Vieira. Aproveitar tudo o que der dos alimentos, economizar e ainda melhorar a qualidade de vida com uma alimentação saudável para toda a família. Esta é a finalidade dos programas Alimente-se Bem e Cozinha Brasil, do SESI. Técnicas inovadoras, que às vezes até causam estranheza, foram apresentadas durante este seminário para representantes de diversas empresas do Distrito Industrial. É um curso de 10 horas, de 20 horas, onde as pessoas vão aprender a se alimentar de uma forma mais correta. Não é um curso de prática e sim de reeducação alimentar. Suco de maracujá com limão e couve, biscoito de soja com requeijão caseiro incrementado com talos de couve. Essa pode ser uma solução saborosa para o lanche da tarde. Tudo isso foi aprendido por Dona Maria Argentina, que há três anos entrou no programa e teve uma grande mudança na vida dela e da família. Não sabia a preparação. Depois que eu entrei no Cozinha Brasil, eu aprendi, tanto para mim quanto para a minha família, principalmente a soja. Que é uma coisa que todo mundo fala, vai comer soja, mas ninguém te ensina a preparar soja. Mas as vantagens de aderir à alimentação sustentável não estão só em fazer refeições saudáveis. A economia doméstica pode ser incrementada tanto na hora de comprar menos alimentos, quanto utilizar as receitas para fazer uma renda extra. Exemplos que a pessoa aprendeu a fazer compota e ela comercializa essa compota, enfim, várias preparações dá para serem feitas dessa forma. Está aí uma solução boa para o bolso e para a saúde. O Jornal da Cultura fica por aqui. E para você, um bom fim de noite. A gente se vê amanhã. 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 Legenda por Sônia Ruberti